Olá para quem não me conhece eu sou Leonardo e para quem me conhece eu também sou Leonardo bom no vídeo de hoje conheceremos um pouco da interface do Amazon SR ou Elastic Container Registry vamos lá estou aqui na interface da AWS né eu vou aqui Elastic Container Registry logo de início ele já me dá aqui os repositórios que eu tenho que eu tenho configurado e do qual o tipo que ele é se é público ou privado bom o que que difere dos dois o público a partir do momento que o usuário tiver a sua URL em mãos ele consegue consumir sua imagem em qualquer lugar do planeta já um repositório privado você tem total controle de acesso do teu repositório seja ele para operações de pool de push para listar e deletar os objetos dentro dele vou entrar aqui no repositório que eu já tenho criado dentro dele eu consigo ver as imagens que eu já enviei previamente né não só as imagens como uma URL dela o seu tamanho o time stamp dela e até mesmo a vulnerabilidade se passou nos testes que a plataforma checa ou não outro item bem interessante aqui nessa nessa parte das imagens é esse botãozinho que é o real push comandos e que ele me fala partindo do pressuposto que você já tem a série configurada na sua estação e seja ela Mac Linux ou Windows é ele te dá todo o passo a passo aqui de como você faz para poder efetuar login nesse container registry como você pode você pode buildar a imagem colocar uma tag nela e fazer um push para esse repositório tudo isso aqui já é bem mastigadinho para para a gente não se preocupar né salvo disso é aqui na coluna do lado esquerdo eu tenho as opções de permissão para criar um gerenciamento da forma que eu achar conveniente para o repositório e uma política aqui de ciclo de vida é que que eu falo nessa política por exemplo eu posso definir que uma imagem com tag exemplo de release 0.1 em x tempos ela eu posso deletá-la do meu repositório isso para poder poupar recursos aí né visando aí um visando eficiência né se você não tá utilizando e você não tem nenhum compliance em que você precisa armazenar ou guardar suas imagens por qualquer motivo que eu seja você pode deletá-las bom espero que vocês tenham curtido o conteúdo e até o próximo vídeo não esqueçam de compartilhar ativar as notificações e sentar o dedo no joinha até logo